Quando olho para fora, testemunho. Testemunho intelecto, mente, prana, corpo e mundo. Testemunho todo tipo de mudança dinâmica. Testemunho o tempo, emoções, humores. Testemunho pensamentos, ideias, sensações. Testemunho tudo o que há para testemunhar. Mas quando trago a atenção para mim mesmo, sou apenas eu. Sou eu em mim mesmo. Sou eu em si só. Sou eu indefinível. Sem limites, sem tamanho, sem formas, sem bordas, sem nomes. Sem nada além de eu mesmo. Sou eu a testemunhar. A mente, o corpo, o mundo e tudo em constante mudança. O problema ocorre quando confundo aquilo que é transitório como sendo eu. O problema ocorre quando acho que eu vivo no mundo. Que eu tenho um corpo que eu penso. O problema não está no mundo e nem em eu. O problema está nessa ponte fictícia que conecta eu, imutável, e o mundo transitório. Eu não estou conectado ao mundo. Eu existo por mim mesmo, independente. Eu sou eu. Eu sou o que sou. Se tentar descobrir o que sou, não encontrará nada além de mim mesmo. A única coisa que existe além de eu, parece estar lá fora. E lá fora, tentará me vincular ao testemunhar, ao intelecto, à mente, ao corpo ou ao mundo. E eu, que não sou nada, parecerei limitado e preso a algum destes conceitos transitórios. Existe a energia dinâmica e as criações dela. E também existe eu e a minha existência incontestável. Tudo bem. Está tudo certo como é. Só não tente me definir, me ligando a algo que não sou. Pois, quando assim fizer, preso de novo parecerei estar. Mesmo o menor dos nomes, parece me prender onde eu nunca poderia estar. Eu testemunho o mundo, mas o mundo não pode me testemunhar. Pergunto-te, então, qual dos dois é mais real? Aquele que testemunha ou aquele sendo testemunhado? E te digo, os dois, pois são um só. Não existe diferença entre a testemunha e o testemunhado. A única coisa falsa nisso tudo é a conexão ilusória, o vínculo fictício, a concatenação ignorante entre o mundo e eu. Não existe diferença entre o mundo e 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 o